A unidade não tá cheia, vou depositar lá, eles vão passando, eles vão andando, andando até passar, quando melhorar eles ficam mais, mais difícil de passar. Aqui ó, agora foi. Agora você vai ouvir eles ali. Tá vindo um montão ali por ali ó. Ah, não. Ah, o Fabiano. Vou salvar ele. Granada que vem, sai. Ah, o Fabiano, cara, o Fabiano. Como é que eu vou salvar, como é que eu vou tirar na cabeça? Pronto pra atirar. Ó, agora vocês não morrem, então. Ele se escondeu, se fudeu. Granada de fragmentação. Fica bem na fita. Fica bem na fita. Morto, 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 morto. Foi, ajuda a Granada. Morto, 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 morto. Ó, o maluco no meio aqui ó. Já tô pegando fogo. Nossa, o Sion deu um tiro na cabeça dele. Matei o Sion, matei. Matei o outro também. Boa, boa. Corta. Ai, que puta que pariu. Puta que pariu. Quase que pegou eu aqui no final. O que é isso? Tem um bicho desse ainda velho. Pô, matei tudo lá pra você aí hein. Alguém pode matar esse bicho aqui com a serra? Puta que pariu. Lendo, serra ele, serra ele. Sai de si de mim. Dá pra matar esse bicho da serra? Ah, só ser a gente da bota. Não, você tem que levantar a motosserra várias vezes. Tem que segurar o botão. Tem que ser um porradê. É dano corpo a corpo. Ah não, vou matar então. Nossa senhora. Ô, regracei-se. Puta que pariu hein. Olha lá. Isso, vai levando lá pra frente. Pode deixar nível 2 ou 3, já tá bom 40 já Não, pra lá, pra lá Caraca, a gente tá com o dinheiro, hein 70 mil Isso, não é, Bruno? Não é, Bruno? Não é, Bruno? Seria bom agora, eu acho, alguém comprar uma escola pra ficar consertando muito comigo Ah, aí, Fabiano, Fabiano que a Glenda vai consertar também Eu tô ferido Eu uso a pistola minha Ok Descordem ela Só vou lá Criador de elite aqui Criador de elite Estão lutando, cara, barreira lá Lançando granada de fragmentação Matei todo mundo De verdade, a gente não tá aqui Se escondeu, se escondeu, se escondeu Se escondeu, se escondeu Tão atacando o acesso Nunca foi só Sempre fui eu Carada de fragmentação Aqui, Davi, é muito rápido E eu achando que você gera um forte Perfeito Só falta o Wisnet Só falta o Wisnet Só falta o Wisnet Só falta o Wisnet Jogada de mestre Vamos lá Está morto Moro Irmão Quem se escondeu, se escondeu Quem não se escondeu, se fodeu Barreira destruída Beleza Saindo flash Granada de fragmentação Lançando granada de fragmentação Tiro perfeito Tem munição Derrubei um Juve abatido E fim de papo Babaca Só falta de net Bora Show de bola Acabou já Snatcher Abistado Caraca Matou 21 Marc Obrigado.